E as queimadas neste inverno castigaram Três Lagoas e toda a Costa Leste. A maioria dos incêndios, gente, foi provocado aí por pessoas, né? E no último final de semana, inclusive, foi autuado um homem aqui por ter colocado fogo em um assentamento. Vamos acompanhar agora na reportagem do Israel Espíndola. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas flagrou um homem de 31 anos ateando fogo em uma área de pastagem no assentamento 20 de março, localizado no distrito de Arapuá, a 40 quilômetros daqui do município. De acordo com as informações, esta equipe da Polícia Militar estava atendendo ocorrências de incêndios quando avistaram as chamas, consumindo a área de pastagem. Eles foram até o local e flagraram o homem. Ele foi autuado, multado em mil reais e irá responder judicialmente pelo crime ambiental de poluição, podendo ter a pena de um ano a quatro anos de reclusão. Vale ressaltar que nesta época do ano está extremamente proibido atear fogo em pastagens e também em terrenos baldios. A Lei de Crimes Ambientais é de número 9.605. Prevê que a multa seja aplicada mesmo se a queima ocorrer em propriedades particulares. A justificativa é que o crime de poluição coloca em risco a saúde humana e a segurança dos animais, além de destruir a flora. Queimadas que são provocadas por um costume antigo de renovar pastagens e com intenção de limpar terrenos baldios, uma prática criminosa que gera risco a muitos moradores. De acordo com o comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Leandro Arruda, nos meses de agosto e a primeira quinzena de setembro, as condições eram calamitosas. Bom, a situação é calamitosa. É uma situação que nós temos não só aqui em Três Lagoas, mas em todo o nosso perímetro aqui rural, até aqui pela BR-262, sentido Campo Grande, indo para o estado de São Paulo. Nós estamos com uma situação calamitosa. O clima está muito seco. O clima está extremamente propício para a queimada. Nós estamos com clima quente também. Então, queima quente, seco, mato seco. Então, está muito fácil. E a grande maioria dos incêndios que nós estamos indo, a gente vê uma probabilidade, às vezes, até identificando causas pessoais. Mais de 90% dos incêndios, eles são causados. São pessoas que estão fazendo limpeza, estão aproveitando para acabar com o mato do terreno, estão aproveitando para queimar lixo. E ele sai de controle facilmente. Então, com vento, ele tem feito reignições locais como aqui na reserva das capivaras. A equipe combateu pela manhã, a tarde reiniciou o fogo. Então, assim, é uma situação bem crítica. O nível de umidade está extremamente baixo. E, realmente, essas queimadas estão ocorrendo aqui, não só dentro da cidade, mas no entorno de Três Lagoas. Os riscos das queimadas na zona rural ou em áreas urbanas são imprevisíveis, já que o fogo pode fugir do controle do autor e atingir casas e prédios, além de atrapalhar o trânsito e ocasionar graves acidentes. No Estado, a fiscalização das queimadas urbanas é feita pela Polícia Militar Ambiental, em parceria com as prefeituras municipais. A população pode contribuir com um simples gesto de mudança de comportamento, como destaca o comandante do Corpo de Bombeiros. É uma questão que tem que ser tratada de uma maneira muito séria, a conscientização, porque sempre vamos ter, todo ano, vamos ter esse período seco, quente, extremamente fácil de pegar fogo. Então, a conscientização em escolas, repartições públicas, essa propaganda maciça, esse trabalho que vocês fazem na imprensa, é importantíssimo. Nós temos que mudar essa cultura, essa cultura que nós temos no nosso Estado, de que agora é o clima propício para limpeza, e não é. É extremamente perigoso, danoso. Lembrando que nós ainda temos o Covid-19. As pessoas que têm o trato respiratório prejudicado vão agravar ainda mais sua situação com as fumaças das queimadas.